Boa noite. Boa noite. O jornal Bande Minas dessa quinta-feira começa com imagens absurdas de vandalismo em Belo Horizonte. Nas imagens gravadas por celular, várias pessoas se aproximam da sede do Cruzeiro no Barro Preto e começam a quebrar os vidros. Depois do quebra-quebra, eles saem do local tranquilamente, mas outros voltam para continuar a violência. O resultado desse vandalismo você confere daqui a pouco no jornal Bande Minas. E já que estamos falando de violência envolvendo times de futebol, o juiz começou a ouvir hoje em julgamento seis réus acusados de espancar até a morte um torcedor do Cruzeiro em novembro de 2010. Assim como no primeiro dia, um forte esquema policial foi montado para evitar confrontos entre os cruzeirenses que estavam na fila por ingressos e os integrantes da Galopura. Dentro do fórum, os seis integrantes chegaram sem problemas. O advogado de defesa, Dino Miraglia, acredita que o fato das testemunhas não terem reconhecido os suspeitos pode favorecer os réus. Ninguém reconheceu os réus como os agressores, muito pelo contrário. Os agressores que estão aqui no júri respondendo pela tentativa de Rodrigo Beret, o próprio Rodrigo Beret disse que não reconhecia. Os seis réus são interrogados nesta quinta-feira, mas a expectativa é que eles neguem participação no crime. No dia 27 de novembro de 2010, câmeras de um shopping center flagraram torcedores da Galopura, agredindo Otávio Fernandes até a morte na saída de um evento de MMA. Eles utilizaram barras de ferro e pedaços de pau para acertar a cabeça do cruzeirense. O promotor Francisco Santiago espera condenar todos os envolvidos por formação de quadrilha. O próprio capitão da polícia militar, que foi do grupo de eventos, em resposta à pergunta do defensor, que perguntou, a Galopura é uma quadrilha? Como também a máfia poderia ser uma quadrilha? O capitão respondeu com muita tranquilidade que sim. Vamos direto ao Fórum de Belo Horizonte, onde está ao vivo o repórter Eloy Oliveira. Boa noite, Eloy. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos. Olha, já dura mais de uma hora a fala do advogado de defesa, Dino Miraglia, que defende os seis dos doze acusados pela morte do torcedor do Cruzeiro, Otávio Fernandes. Durante essa pouco mais de uma hora, o advogado de defesa tentou desqualificar o trabalho investigativo feito pela Polícia Civil, com base no que o delegado responsável pelo caso falou ontem aqui na fase de depoimentos. O delegado afirmou que não chegou a ver os vídeos que mostram aí as agressões ao torcedor do Cruzeiro, Otávio Fernandes. E com base nisso, Dino Miraglia tenta desqualificar o trabalho feito pela Polícia Civil. Há uma grande expectativa em relação à possibilidade de uma réplica. E aí serão pelo menos mais quatro horas aí de argumentações entre defesa e acusação, já que cada lado terá pelo menos duas horas para argumentar. Depois dessa fase haverá a tréplica. Se o promotor assim entender que é necessário a réplica, aí sim haverá a tréplica. E em seguida, os jurados devem se reunir na sala secreta para votar 34 quesitos. Entre os seis acusados, dois deles respondem por homicídio qualificado e também respondem pelos crimes de tentativa de homicídio e formação de quadrilha. Eu volto com você, Monique. Muito obrigada, Eloy. Polícia prende estimulante sexual na porta de shopping popular de Belo Horizonte. O produto tem venda proibida no Brasil. Elton da Silva Oliveira, de 36 anos, foi preso com duas cartelas de um estimulante sexual que tem a venda proibida no Brasil. A polícia militar acredita que o medicamento tenha sido contrabandeado do Paraguai. O suspeito vende pendrive na porta do shopping Oi e, segundo a PM, foi preso enquanto tentava vender os comprimidos para uma mulher de 45 anos por R$ 30. Segundo a polícia militar, os comprimidos amarelos são para uso feminino. O suspeito não quis gravar a entrevista, mas disse que o medicamento é de uso próprio e que foi comprado na praça da estação. Um acidente da BR-135 próximo a Curvelo causou a morte de duas pessoas. As vítimas estavam no carro, perdeu o controle e bateu de frente com o caminhão. Com impacto, metade do veículo ficou destruída. A Dália Gomes de Oliveira, de 63 anos, morreu na hora. O motorista Valdemar Gomes da Silva chegou a ser socorrido, mas morreu horas depois no hospital de Curvelo. O condutor do caminhão não teve ferimentos. Crueldade enterrada agora há pouco em Belo Horizonte. O corpo da criança de apenas dois anos, morta com um tiro na cabeça, no bairro São Gabriel, região nordeste da capital. Os alvos seriam os pais da criança. Policiais do departamento de homicídios já estavam no local fazendo levantamentos em busca dos atiradores. A mulher saiu de Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte, mais a filha, e estavam aqui próximo a esse ponto de ônibus que fica aqui no bairro São Gabriel, na região nordeste da capital. Nesta esquina, elas estavam aguardando a chegada do pai da menina. Quando eles estavam conversando, dois homens em uma moto passaram e efetuaram vários disparos. Um dos tiros acertou a cabeça da criança de apenas dois anos, que foi socorrida para a UPA 1º de maio, mas chegou lá já sem vida. A mãe da menina levou dois tiros e foi encaminhada para o hospital Risoleta Neves. Segundo informações que foram passadas pela polícia militar, o alvo dos tiros poderiam ser os pais, porque ambos já têm passagens pela polícia, inclusive por tráfico de drogas. Recentemente, essa família recebeu visita de outros infratores, cobrando dívida referente ao uso, consumo de droga. Gláucia da Silva de Jesus, de 20 anos, assim que foi medicada, foi liberada. Um temporal atingiu a cidade de Varginha, região sul do estado. Durante a chuva, o córrego Santana, que passa pelo município, transbordou. Com a proximidade do carnaval, a preocupação com o consumo exagerado de bebida alcoólica aumenta. Em Ouro Preto, a Universidade Federal lançou hoje uma campanha de combate ao uso de álcool e drogas por estudantes. Só no fim do ano passado, dois universitários morreram depois de beber muito. A partir de agora, os estudantes que moram em repúblicas federais de Ouro Preto terão que manter bom desempenho na universidade para continuar vivendo nesses imóveis. A decisão da Reitoria da UFOP é uma das iniciativas para combater o consumo excessivo de álcool e outras drogas pelos universitários. Nós já estamos identificando que esses estudantes já vêm com o hábito, inclusive, do ensino médio. Já chegam com o hábito de utilização de cervejas, que costumam fazer uso de cerveja, álcool e assim por diante. Somente no fim do ano passado, dois estudantes da universidade morreram após ingerir grande quantidade de bebida alcoólica. Uma comissão apurou que o aluno do curso de Química Industrial, Pedro Silva Vieira, que morreu dentro de uma república da cidade no dia 30 de novembro, havia bebido muito por conta própria, sem ser obrigado por outros estudantes, como se havia especulado. Um mês antes, outro estudante foi encontrado morto no quarto dele. Daniel Macario de Mello Jr. morava há cerca de um ano na cidade, onde cursava artes cênicas. Testemunhas disseram que o estudante havia participado de uma festa em uma república da cidade e que havia ingerido muita bebida alcoólica. Hoje também foi lançada uma campanha chamada Avalie-se ao Consumo, que também busca evitar que mais jovens percam a vida por abusar do álcool. O que acontece nas repúblicas é reflexo da sociedade atual. Então, assim, não é nada diferente do que está acontecendo em outros lugares. As regras só valem para as 65 repúblicas federais, que são minoria. Apesar disso, o representante de algumas repúblicas particulares garante que vai contribuir com a campanha de conscientização. A gente está tentando fazer um multirão para conscientizar todo mundo a estar adotando essas mesmas medidas. Quando a pessoa entra na república, a gente já fala que a primeira coisa que a gente quer que ele faça é estudar, tirar boas notas. Então, a gente está tentando fazer uma mudança geral para que todos pensem desse jeito. A doença misteriosa que vem acometendo moradores de Monte Santo de Minas, no sul do estado, pode estar sendo causada pelo consumo de leite in natura. Os primeiros exames do material coletado da garganta de dois pacientes identificaram uma bactéria que é encontrada em animais. Em 2003, casos da mesma doença ocorreram em Guaranésia, também no sul de Minas, e em 98 em Nova Serrana. Nas duas ocasiões, a causa foi o leite in natura, consumido sem ferver. Os sintomas da doença são dor de garganta e a presença de um caroço dolorido no pescoço. Depois de uma semana, alguns pacientes apresentam também pressão alta, inchaço no corpo e urina escura. Quinze pessoas estão internadas em Monte Santo de Minas e quatro passam por hemodiálise. Não houve mortes. A seguir, você vai ver os detalhes da suspensão das internações no Hospital Regional de Betim por conta do surto de KPC. E o trabalho de prevenção ao câncer de pele, que começa em BH e ganha o mundo. Os detalhes já já. Essas são imagens do Anel Rodoviário neste momento, no viaduto sobre a Avenida Amazonas. O trânsito é intenso, né, como sempre. Agora são sete horas e um minuto. Nós voltamos já. Jornal.